Vamos com mais informação a partir de agora com a gente, nessa sexta-feira, você sabe, é dia de feira, aqui no BG, a gente volta a lhe ajudar na pesquisa de preços dos alimentos. O Leandro Santiago está no mercado da produção e vai nos mostrar como estão os preços por lá. Como é que está a situação por aí hoje, hein, Leandro? Olha, Protássio, o movimento quando a gente chegou por aqui estava devagar, agora começou a aumentar, porque tem muita gente que tem festa junina e o milho não é a única estrela da festa junina, tem outras delícias e sempre precisa de uma proteína, sempre precisa de um acompanhamento. Vamos à lista aqui, a gente pesquisou, é claro que os preços variam de local para local, mas nos que a gente pesquisou, vamos lá. Carne de boi, essa aqui está um pouquinho mais cara, veio R$ 35,00, é o que a gente viu por aqui. Em compensação, o franguinho, esse está um pouquinho mais barato, a gente conseguiu achar a R$ 10,50. O Shark deu um susto aqui na gente, viu, o Shark aqui a gente achou por R$ 40,00. O arroz está sempre naquele ioiô, aquela gangurra, né, R$ 3,50, R$ 4,00, R$ 3,50, R$ 4,00, esse final de semana é o final de semana do R$ 4,00. Feijãozinho, feijãozinho que não pode faltar na mesa do brasileiro, já esteve um pouquinho mais caro, mas já esteve um pouquinho mais barato. Agora está R$ 7,50, como você vê aí na tabela. O açúcar também deu um sustinho aqui na gente, viu, a gente achou o açúcar dessa vez R$ 5,50. Polêmica, sempre foi a polêmica nos últimos anos, óleo de soja, o óleo de soja agora pelo menos manteve agora os R$ 7,00. Chegou a estar R$ 7,50, mas agora R$ 7,00. Margarina, essa está estável, agora R$ 3,50. Mesma coisa do leite em pó estável também, a R$ 7,00. O macarrão também, esse também nem sobe nem desce, R$ 3,50. Farinha, farinha que tem muita gente que não vive sem farinha, tem que ter farinha ali no feijão, R$ 5,00. O cafezinho, o cafezinho também é indispensável, está R$ 7,00. Cebola, deu uma aumentadinha, R$ 3,50. Batatinha, consegui achar aqui por R$ 2,50. Vou até levar para minha casa R$ 2,50 a batatinha porque a gente gosta. Tomatinho, esse aqui também deu um susto aqui, a gente achou a R$ 5,50. E o pimentão a R$ 1,00. Mas como eu falei, claro que varia de estabelecimento para estabelecimento aqui no mercado da produção. E às vezes, se você tem um bom relacionamento com o Feirante, você consegue aquele descontinho. Volto com você, Protássio. A famosa lábia, né, Leandro? Você vai aqui, vai jogando aqui para o vendedor, vai buscando em outro local, vai tentando fazer as comparações. E como é que está o movimento aí nesta sexta-feira, Leandro? Pedir para o Elton Soares mostrar aqui para a gente, o movimento aumentou. Quando a gente chegou, estava um pouquinho devagar, só que aos poucos está aumentando, já está um pouquinho maior. Eu já vi já o mercado da produção com o movimento um pouquinho maior. Mas, no momento, aqui dá para a gente andar um pouquinho, movimentação aqui do Ceirantes, o pessoal vendendo feijão, o pessoal que sempre pede para a gente divulgar aqui vendendo feijão. É, ó, fizemos o nosso merchandising, o pessoal vendendo frango aqui também, franguinho inteiro, como a gente falou agora, R$ 10,50. E, como eu já falei, dá aquela choradinha que você consegue um precinho melhor. Volto com você. Valeu, Leandro. Obrigado pelas informações com a nossa pesquisa direto do mercado da produção. Toda sexta-feira, você acompanhando a pesquisa e a mudança dos valores, dos preços, dos itens básicos do dia a dia, tá bom? Obrigado, Leandro, pelas informações ao vivo aqui no BG. Obrigado.